Eu preciso fazer falta, e você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante, morrer é ser esquecido. Cuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra, há necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfego. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfego que eu queria. Encrenca, há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todos os que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo, e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houver anotado ali qual era o epitafe que ele queria pro túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu. Claro que ele não copiou de mim. Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço. Que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão eu não estou aqui, é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós, que persiste. Alguns creem que seja imaterial, e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo, a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apeganamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterna. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção. Eu, no livro, o que a vida me ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. Eu quero fazer falta. Eu quero que diga o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. O verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembração, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu cortei ela quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz cortei ela, você vem aqui e fala da morte. Não, morte é um fato. Tanto faz, eu vem aqui e fala da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida, enquanto a morte não acontece. Para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer, a morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida, enquanto ela não acontece. Para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei 6 quilos no ano passado, por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio. Por quê? Por causa do João Albaldo Ribeiro. O grande escritor baiano, quando ele morreu, eu fui ao enterro dele. E vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para a minha mulher, João Albaldo está aqui, fazia 20 anos que ele não bebia, não tomava cachaça, não comia fritura. Estava com o condenserol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável. Naquele dia, eu larguei a mão. E falei, ah, não vão sepultar saudável de jeito nenhum. Aí ela me advertiu, falou, a questão não é se você vai ser um cadáver saudável, é que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro. No entanto, insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me é pequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem uma vida que, além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também, quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez, como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final, fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou. Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. só tem o jeito de eu ficar, ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda o importante com o famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá três meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante. Faz uma falta imensa. Não confunda, repito, o importante com o famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece em programa de televisão na semana seguinte. Eu te vi no programa, te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Abraga, eu te vi na Fátima, eu te vi na Fátima, desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Sidarta Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Matriz de Calcutá. Aliás, o Matriz de Calcutá, quando eu entrei hoje no Congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais fundo que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. O Matriz de Calcutá dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. duro é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, fácil, quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo. Quem está longe é moleza. Por isso, tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando me for, e eu me vou, e você também. Parete de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou eu não quero ser banal, inútil, fútil, ou superficial, eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de olhando para trás, perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Claro, há um grande rabino judaico chamado Hillel, quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L. Hillel. H-I-L-E-L. Ele tem uma frase em três partes que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. disse um dia a Hillel, se eu não for por mim, quem o será? Segundo, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase, é se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas? Mas na segunda, é se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o quê? Para objetos, se não para pessoas. Se não agora, quando? Claro. Se você lembra, eu cortei ela, quando me for, quero ficar. Só tenho jeito de ficar, ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso, eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Marquintana escreve eu não estou aqui, ele está querendo dizer que na existência dele, o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero antes de 19 horas para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viveram muito perigosos. Viveram muito perigosos, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto que nasceu há pouco, há um mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. frágil que só, um mês e meio, não dá um passo, não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar, absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe, a dele não dorme enquanto ele não chega. claro, nós nos cuidamos, por isso, para ele, a vida é Grande Sertão, mas ele tem veredas, são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo de câncer, se ela está numa comunidade que cuida, ela tem só um problema, a doença, e não um segundo, que é o abandono, que é o Grande Sertão sem veredas. Claro, Guimarães diz que viver era muito perigoso, mas nascer é perigoso. Eu hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui visitar uma nora minha, casada com um dos meus filhos, que está grávida também, e vem mais um neto, eles estão naquela frase de reprodução, então vem em série. Esse neto deve vir a próxima semana. Aliás, o obstetra que vai fazer o parto dela esteve aqui nesse congresso como um dos palestrantes. E é interessante que uma coisa boa é que eu olhava para ela hoje com aquele ventre absolutamente dilatado, quase como o meu. E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava que menino, hein, que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o Grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? no útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê num hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas, um paciente no hospital, na maca, no corredor, posição fetal, lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá oito meses, oito meses e meio sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua interesa. Eu cortei ela agora, estou na atmosfera, não estou sentindo o meu interesse. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim e tem uma identidade de corpo também. Você está ali oito meses, oito meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade, não tem contato. Você está ali oito meses, oito meses e meio sem fazer nada, que nem um deputado sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido e vai esvaziando e você foi sentindo contrações à tua volta e foi sentindo contrações e alguém te pegou e você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos quatro primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância porque é muito difícil continuar vivo. Os quatro anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus quatro anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá o tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero que é porque o último vai ser entre a primeira vez que você faz e a última que você faz. tem uma coisa chamando a vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso. Sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse, dos Cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, por que tu não és quente nem frio? Ei, de vomitar-te. Com essa gente morna, gente que não é quente nem fria, gente mais ou menos, mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo, morno, mais ou menos cidadão, gente que é morna, que não cheira nem fede, morna, morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala pra ele, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade, você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo pra você, você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que tá com um mojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que é afeto e conhecimento, é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é passar adiante. Gente que é morna na cidadania, e aí como é que tá a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas. E lá no hospital, como é que tá? Ah, não sei, vamos levando, né? Vamos ver o que que dá. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo, pelo tamanho pequeno que a missa tem. Se eu vou à missa das dez, que o padre faz uma missa curtinha. Então vai pra quê? Você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro e o último é morto. Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mornos. A gente sabe que a gente não é imortal. A gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa e fica nas outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro. Nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 a 100 anos. Até que melhorou bastante. No início do século XX já era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim, ah, não é não, Cortella. Meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. A vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. Portanto, todo ano, nós comemoramos o aniversário juntos. Outro sindicato de filósofos é uma área que se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho. Eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta. Professor, o senhor não trabalha, só dá aula. Eu sou professor titular da PUC de São Paulo, universidade na qual tenho atividade há 37 anos. Também sou professor da Fundação Não Cabral de Belo Horizonte há 20 anos e fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos. Portanto, não trabalho em vários lugares. Como sobra tempo, eu sou comentarista da Rádio CBN, para quem ouve, eu venho todo dia às 6h33 da manhã em rede nacional. Também sou do Jornal da Cultura e faço algumas coisas para lá e para cá. No tempo sobrante, escrevo livro. Acabei de lançar o 27º livro e esse livro, ele trata de um tema gostoso que é Pensar Bem nos faz bem. Que é exatamente como eu começo as colunas da CBN todos os dias. é uma reprodução das colunas já feitas, são quatro volumes e agora acaba de sair o quarto deles. E a minha é uma satisfação imensa quando eu recebi o convite para podermos pensar um pouco sobre o sentido da vida com um grupo de homens e mulheres que se dedica a algo decisivo, que é não descuidar. Eu nasci em Londrina, moro em São Paulo há 48 anos, eu sou caipira de Londrina, o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós usamos a nossa caipira daquela região, mas nesses 48 anos em São Paulo eu aprendi a gostar de várias coisas na cidade, claro, uma delas a música que o paulista mais gosta de samba que é feita por um paulista nascido em Valinho chamado João Rubinato, João Rubinato que apelidou a si mesmo de Adoniram Barbosa e é interessante porque Adoniram Barbosa tem uma música que todo paulista canta quando bebe, normalmente às duas da manhã se eu ouvir alguém cantando essa música é paulista que é trem das onze claro trem das onze tem o verso mais bonito que eu já vi na vida e é o verso que dá sentido a um congresso como esse trem das onze é o momento que ele canta minha mãe não dorme enquanto eu não chegar minha mãe não dorme enquanto eu não chegar isso é de uma simbologia estupenda porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar de manter viva a esperança de dar vitalidade à existência de recusar a desertificação dos sonhos e por isso quando esse congresso vai terminando uma das coisas que eu lembro é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar e nesse sentido não é casual que essas mandalas tenham sido construídas afinal o que é esse trabalho se não nós nos juntarmos para proteger vida eu gosto muito de uma expressão que existe no idioma tupi que veio para nós no Brasil do Rio de Janeiro mas hoje existe em todos os outros lugares na palavra dos tupis quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e dar essas mandalas eles têm em tupi uma expressão que é potirão potirão que no nosso idioma gerou a palavra mutirão e a expressão potirão e tupi significa mãos que se juntam po é mão tirão é junto por isso mutirão é quando as mãos se juntam para edificar uma obra e aqui nesse espaço há um grupo de homens e mulheres não só aqui mas a partir daqui também que tem em mutirão um trabalho que é a capacidade de não dormir enquanto não se chegar aliás a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar ela mora em São Paulo como eu moramos inclusive na mesma rua e é curioso ela tem 86 anos de idade antes de ontem ela me ligou falou filho onde você está falei estou em Florianópolis mãe 11 da noite falou já jantou falei já falou já escovou o dente eu um avô de mais de 60 anos e ela continua cuidando minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante eu tenho netos e netas em Florianópolis e às vezes vou lá não só para trabalhar como para visitá-los e eu estava nesta semana e uma das minhas netas que tem dois anos e meio ela me chamou uma hora e disse algo que para mim daria um pouco do sentido da vida quando aquilo que eu vou relatar aconteceu eu estava pronto para partir não é que eu desejava partir mas se eu partisse naquele momento se a divindade decidisse me levar eu já estava pronto porque ela me chamou e falou assim vô vamos pegar a mora falei vamos ela gosta muito de amora e eu também no fundo da casa dela tem árvores com amora e aí eu ficava segurando porque a árvore é alta a gente se entrou debaixo da árvore e eu a erguia e ela pegava a mora sempre madura muito boa duas para mim e uma para ela duas para mim e uma para ela e ia pôndo na minha boca você ficar debaixo de uma moreira com a neta colocando a mora para você comer dá uma sensação de uma existência tão vitalizada que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Hills da filósofa de Minas Gerais mas que mora em São Paulo quando ela disse que nós não somos imortais mas podemos ser eternos nós não somos imortais mas nós podemos ser eternos e a nossa eternidade ela se garante na nossa obra na nossa esperança no nosso desejo de como foi aqui lembrado investir 100% de esforço se houver 1% de chance isto é de não desistirmos é interessante porque eu gosto demais de lembrar na área de filosofia a gente medita sobre esses temas eu queria trazer algumas ideias que estão já incluídas de outro modo em 3 dos meus livros se você quiser aprofundar algumas coisas que cá estão essa reflexão que vou fazer está num livro meu chamado Qual é a tua obra que é um livro sobre gestão liderança e ética está também uma parte no livro da editora Saraiva chamado O Que a Vida Me Ensinou que é sobre paixão, sentido e felicidade e está num livro com a Terezinha Rios chamado Vivemos Mais Vivemos Bem Vivemos Mais Vivemos Bem que é um livro da editora Papiros então você encontrará nessas três obras alguns adensamentos daquilo que eu vou falar aqui de modo mais resumido mas é interessante porque quando eu estava ali com a Ana Luísa essa neta minha e ela apanhando as amoras eu me lembrava da nossa condição e como eu dizia antes de mesmo não sendo imortal poder imaginar a eternidade a eternidade no que se faz no que se vive na recusa a falência da esperança na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena eu nasci em Londrina como disse meu pai quando era criança ele paulista já faleceu ele era gerente de banco numa época em que Londrina todas as estradas eram de terra e lá no Paraná se usava jipe jipe de capota de lona você imagina um calor que eventualmente há naquela região do Paraná capota de lona e meu pai chegava em casa todo dia seis e meia da tarde era só poeira de cima e embaixo só dava pra ver o branco do olho dele aquele calor infernal poeira suado em vez de entrar em casa e praguejar xingar reclamar primeira coisa que ele dizia assim mas olha como Deus gosta de mim hoje quebrou o jipe na estrada e não tava chovendo de uma outra vez ele chegava e disse olha como eu sou abençoado olha só filho hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só dois quilômetros pra um pouso de gasolina qual era a perspectiva ali não era fingir que os problemas não existiam mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada isto é quando você olha uma porta você sabe que ela tem fechadura e maçaneta é preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto e nesse sentido claro a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir de ir buscar de procurar é algo decisivo aquilo que Paulo Freire que se vivo estivesse agora no dia 19 de setembro sábado passado Paulo Freire faria 94 anos se vivo estivesse e Paulo Freire um homem estupendo eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo de que na vida dizia ele é preciso ter esperança mas tem que ser esperança do verbo esperançar porque tem gente que tem esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperar não é esperança é espera aí eu espero que dê certo espero que resolva espero que aconteça isso não é esperança é espera esperançar é ir atrás é se juntar é não desistir esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode inclusive nos perturbar como perturba estando vivo eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo estava eu num congresso da área de enfermagem e quando terminou havia um debate hoje eu não vou abrir um debate aqui porque é a última atividade mas havia ali um debate nesse evento duas mil enfermeiras num espaço e aí uma enfermeira na hora que terminou a atividade que ela veio para o debate ela perguntou pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder ela virou e falou assim professor o que que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório pergunta funda e aí eu dei uma volta fui a Platão Aristóteles Heráclito Parmênides Anaxágoras Anaxímenes Pitágoras Zenão falei eu vou pegar essa enfermeira na volta ela vai ver mas fui dando uma volta na hora que eu terminei virei para ela e falei assim e você o que que você quer que fale de você no seu velório ela falou que ela que fala assim nossa ela está mexendo que é a expressão mais simples menos sofisticada sem elaboração teórica e sem abstração afinal o que é que um ser vivo deseja permanecer vivo se essa vitalidade nos honra se essa vitalidade ainda é digna se essa vitalidade não nos machuca nesse sentido é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude naquilo que impede algo decisivo no livro qual é a tua obra eu uso uma frase que eu gosto demais de um grande pensador britânico chamado Benjamin de Israel e Benjamin de Israel dizia a vida é muito curta para ser pequena a vida é muito curta para ser pequena já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo e a vida de fato é curta vida média hoje 75 anos média alguns vão menos outros vão mais 75 é pouco quando você é jovem como há vários aqui para você chegar a 60, 70 demora quando você tem 20 anos alguém de 60 anos já está perto do check-out quando você tem mais de 60 outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito que já estava bem antigo o cartão de crédito renovei e aí fui fazer uma compra na internet e naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito eu quase fiquei meditando meu cartão tem mais validade que eu quando tem o cartão tem mais validade que você é preciso pensar minha mãe 86 anos de idade domingo retrasado estava eu caminhando na praça com a minha mulher na Buenos Aires onde nós moramos todos perto aqui para quem conhece São Paulo encontrei com ela fiz de tarde ela falou filho eu estava agora lá na igreja sabe o que uma velhinha me falou eu falei mãe defina a velhinha a senhora tem 86 anos ela falou deve ter uns 88 por aí claro a vida é muito curta para ser pequena e quando é que você e eu apequenamos a vida quando a gente tem uma vida banal fútil superficial inútil morna descartável afinal um dia um grande um grande pensador gaúcho nascido provavelmente em Rio Grande não se sabe onde ele nasceu um homem chamado Apariço Torelli muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou que é Barão de Tararé o Apariço Torelli apelidado por si mesmo de Barão de Tararé tem uma frase de uma clareza só não entende quem não quer disse ele a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva não é a vida que te leva é a vida que você leva com a tua condição com a tua esperança com a tua turbulência com a tua dificuldade mas sem acovardar-se sem desistir sem entregar e lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante essa expressão de Apariço Torelli a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho que é aquele sim que eu admiro mais um homem que inspirou vários dos meus livros um grande homem nascido em Alegrete chamado Mário Quintana Mário Quintana um homem estupendo que morreu com quase 88 anos de idade solteiro aliás ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar e a mais inteligente todas as vezes que alguém perguntava Mário Quintana mas por que o senhor nunca se casou eles iam sempre preferir deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida que é um argumento ecológico Mário Quintana um homem que deu um azar danado morreu na mesma semana que o Ayrton Senna e quando você é alguém muito importante mas alguém famoso morre perto você desaparece Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Quintana em 5 de maio de 94 isso significa que muita gente que por exemplo não sabe que Mário Quintana morreu outros nem que ele viveu Mário Quintana um homem maravilhoso que por 3 vezes 3 vezes tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado 3 vezes um lugar cheio de imbecis e vários que não são um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram recusou Mário Quintana aliás sabe quem não entrou na Academia também Clarice Lispector Casio Mão de Andrade Monteiro Lobato mas Quintana da terceira vez que foi recusado deu o troco e fez como um poeta sabe fazer com um poema e fez uma trova que muita gente que conhece é chamado Poeminho do Contra não é Poeminha é Poeminho do Contra que tem só quatro linhas que eu vou declamar aqui e que é fortíssimo disse ele a quem o prejudicou todos esses que aí estão atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho olha que vingança bonita todos esses que aí estão atravancando meu caminho eles passarão eu passarinho parece fase de para-choque de caminhão no Paraná na subida você me aperta na descida nós acertamos já pensou? Mário Quintana homem genial ele tem uma trova que eu vou fazê-la pra você e eu não esquecemos ele diz um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver olha só um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver e quando é que você e eu deixamos de viver? não quando a gente morre mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas com a morte da espectrança a morte do afeto você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade de solidariedade de fraternidade um dia pronto me acabo seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver por isso quando diz Raeli fala a vida é muito curta pra ser pequena é claro que nós não somos obviamente imortais mas nós podemos ser eternos claro que imortais não somos aliás vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte entre eles Epicuro que tem a mais expressiva frase sobre isso dizia ele eu não temo minha morte por uma razão nunca vou encontrá-la enquanto eu existo minha morte não existe quando ela existe eu não existo então não vou encontrá-la nunca porque temê-la disse ué mas isso é só uma frase bom é simbologia nós vivemos de simbologias ou o de Allen que disse eu não tenho medo da morte eu só não quero estar lá quando isso acontecer ou Chico Anísio que dizia eu não tenho medo de morrer eu tenho pena claro o Ariuno Suassuna nosso grande especial intelectual que dizia que chamava a morte de cã de demônia claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou mas da vida que podia ser banal fútil e é claro que Ariuno Suassuna continua vivo na sua obra no seu projeto cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida vive ele outra vez claro mas não precisa ser um escritor um ator não precisa ser um inventor cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia tem a sua obra naquilo que faz interessante eu Cortella nascido em Londrina como disse até 10 anos de idade e não havia televisão na minha cidade não é que não havia TV na minha casa não havia TV na minha cidade por isso a noite o que eu fazia ficava pensando tinha o que fazer e do que eu pensava que no dia que eu morresse qual seria o meu epitáfio isto é qual seria a inscrição no meu túmulo eu já tinha tendência a inutilidade filosófica e ficava pensando isso hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado eu quero ser cremado essa é uma decisão individual cada um que decide mas eu acho a cremação mais ecológica afinal porque a gente tem uma grande saúde pública em relação ao sepultamento já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento isso tem um impacto ambiental São Paulo que é a cidade onde estamos tem o segundo maior cemitério do mundo que é o cemitério da Vila Formosa tem um milhão e meio de corpos sepultados lá isso tem um impacto não é só o freático na proliferação de insetos de roedores portanto é uma questão de saúde pública eu quero que se faça doação de tudo que se puder e ao mesmo tempo se faça a cremação mas essa é uma decisão individual aliás minha mãe ela é contrária a cremação ela é a favor do sepultamento e é uma boa coincidência entre nós eu nasci no dia do aniversário dela ela nasceu no dia 5 de março e eu também família organizada planejamento estratégico com filhos netos bisnetos etc o ano passado que ela fazia 85 anos veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar 85 anos de idade ela estava fazendo e no meio do almoço eu lembrei aos filhos aqui no aniversário você fala de vida e de morte por causa de idade e no meio do aniversário do almoço eu falei filhos vocês não esqueçam que o papai quer ser cremado minha mãe 85 anos de idade virou e falou assim eu não vou deixar você ser cremado ela acha que é Highlander olha só minha mãe não dorme enquanto eu não chegar interessante se você observa um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria um dos sentidos da vida é cuidar da vida seja da própria seja de outras e outros e nesse sentido claro se a gente lembra a necessidade de pensar na obra e eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitafe um dia eu sosseguei cheguei ao epitafe que eu queria em Crenca há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre cidade a qual eu vou com frequência e todos os que lá vou e tenho tempo eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana quem conhece Porto Alegre ali na Rua da Praia na Rua dos Andradas onde era o antigo Hotel Majestic no qual ele viveu por 27 anos a vida é muito curta para ser pequena e quando é que você e eu apeganamos a vida quando a gente tem uma vida banal fútil inútil superficial se você não existisse que falta faria eu Cortella nascido em Londrina como disse até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade não é que não havia TV na minha casa não havia TV na minha cidade por isso a noite o que eu fazia ficava pensando tinha que fazer e do que que eu pensava que no dia que eu morresse qual seria o meu epitáfio isto é qual seria a inscrição no meu túmulo eu já tinha tendência a inutilidade filosófica e ficava pensando isso se você observa um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria um dos sentidos da vida é cuidar da vida seja da própria seja de outras e outros e nesse sentido claro se a gente lembra a necessidade de pensar na obra e eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio um dia eu sosseguei cheguei ao epitáfio que eu queria em Crenca há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre cidade a qual eu vou com frequência e todos os que lá vou e tenho tempo eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana há uns 5 anos em Crenca fui eu lá e pela primeira vez eu fiz algo que não era proibido mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa com anotações do próprio Quintana quando eu abri o caderno quase que eu caí sentado ele houver anotado ali qual era o epitáfio que ele queria pro túmulo dele e eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu claro que ele não copiou de mim mas nós tivemos uma inspiração assemelhada Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço que parece piada e não é ele mandou escrever no túmulo dele e está no túmulo dele eu não estou aqui eu não estou aqui onde está Mário Quintana? em nós na amizade que repartiu na solidariedade que ofereceu na fraternidade que construiu na sexualidade que assumiu na religiosidade que praticou na felicidade que sonhou onde está Mário Quintana? em nós afinal se você imagina a expressão eu não estou aqui é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia isto é algo em nós que persiste alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja além da imaterialidade a própria obra daquele que fica olha que coisa interessante quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega é necessário lembrar de novo a vida é muito curta para ser pequeno e quando é que você e eu apeganamos a vida quando a gente tem uma vida banal fútil inútil superficial interessante vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação a existência negócios profissão falecimentos doenças no entanto muita gente não apeganou a vida sabendo que essa turbulência ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali ao contrário de que a gente até lembrando de novo a frase não é imortal mas pode ser eterna e a nossa eternidade vem de um fato você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante importante não confunda importante com famoso muita gente na tua vida é importante não é famosa e tem muita gente que é famosa que não tem a menor importância uma pessoa importante é aquela que faz falta atenção se você não existisse que falta faria se você não existisse que falta faria eu cortela no dia que eu me for e eu me vou e você também eu quero fazer falta eu quero que diga o cortela faz falta você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta se você não existisse que falta faria não pense nisso depois de beber um pouco é preciso fazer falta e você faz falta quando as pessoas tem você nelas olha que interessante morrer é ser esquecido não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo que é letos da onde vem letal morrer é ser esquecido enquanto alguém lembrar de você derramar uma lágrima cheirar uma roupa e ficar com saudade sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembração olhar uma foto e ficar emocionado você continua vivo morrer é ser esquecido às vezes você vai a um cemitério por exemplo tem lá o túmulo derrubado as coisas sem nada aí morreu enquanto alguém lembrar de você dar risada de algo que você fazia derramar lágrima ficar com dor para você não estar mais você continua vivo por isso olha só se você não existisse que falta faria eu cortela quando me for e eu me vou e você também atenção você diz cortela você vem aqui falar da morte não morte é um fato tanto faz eu vem aqui falar da vida não me importa a morte o que me importa é a minha vida enquanto a morte não acontece para mim é essa vida que eu vou ter que ela não seja pequena banal fútil inútil superficial claro não estou preocupado com a morte ela é um fato ela pode vir por um acidente um infarto um câncer a morte é a morte não é com ela que eu estou preocupado é com a minha vida enquanto ela não acontece porque eu não tenho uma vida superficial descartável inútil no entanto insisto não estou preocupado com a morte ela é um fato vem a ela de onde vier e ela pode vir de vários lugares a minha questão é a vida enquanto ela não vem se eu a banalizo se eu a torno superficial se eu me é pequeno claro olha que coisa tem gente que tem uma vida que além de curta é morna é curioso porque as grandes religiões que tem um livro como o judaísmo o islamismo e o cristianismo as três religiões do livro tem uma coisa terrível nelas terrível porque é verdadeira não como religião que essa é uma decisão de cada um mas como possibilidade as três religiões tem uma coisa chamada juízo final o que me assusta na ideia de juízo final não é ser final é ser juízo dizem essas religiões que quando você se for e você se vai e eu também quando você se for a divindade vai te chamar num canto e falar vem aqui pra um particular e aí na tua vida porque é que fez o que fez e por que que não fez o que não fez e por que que fez o que fez como fez e por que que deixou de fazer o que deveria ter feito há pessoas que esperam o dia do juízo final pra responder essas perguntas há outros que enquanto vivem saudáveis ou doentados vão responder essa pergunta no dia a dia isto é não esperam o juízo final fazem o juízo já no cotidiano claro já imaginou por isso no dia que eu me for eu quero ficar não quero ir só tem o jeito de eu ficar ficar nas outras pessoas a única maneira de eu ficar é eu ser importante insisto não confunda importante com o famoso mas pessoa importante é aquela que faz falta quanta gente faz falta na tua vida alguém que te criou um amigo uma amiga alguém da família nesse momento enquanto nós estamos aqui uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo tá lá tirando as escaras de um paciente que tá lá três meses em coma nem sabe que tá sendo cuidado aquela auxiliar é absolutamente importante faz uma falta imensa não confunda repito o importante com o famoso a fama vai embora claro há pessoas que são famosas e importantes mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa e quando me for e eu me vou e você também parentes de novo eu não tô preocupado com a minha partida eu tô preocupado é com a minha travessia enquanto eu estou claro que enquanto estou eu não quero ser banal inútil superficial eu vou partir de algum modo e no dia que eu for eu quero ter a chance de olhando pra trás perceber que não desisti que não fui banal que não fui egoísta eu cortei ela quando me for quero ficar só tenho jeito de ficar ficar nas outras pessoas essa é a única maneira de ficar por isso eu preciso ser importante atenção olha pra mim se você puder pra eu ser importante eu tenho que ser importado importado portado pra dentro você se torna importante quando alguém te leva pra dentro te importa há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes nós tiramos de nós quando o Mário Quintana escreve eu não estou aqui ele tá querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas que não conseguimos